Os jogadores do Flamengo entraram em campo com camisa em homenagem a Renato Abreu, afastado por problemas cardíacos. Aí a primeira chance do Emelec, De Ressus perdeu. Depois do goebote, ele sem goleiro bota pra fora, incrível. Ronaldinho bate falta com perigo. De Ressus é expulso depois de cotovelado em Wellington. Flamengo com a mais em campo. Tabela entre Wagner Love e Ronaldinho. Love chuta cruzado e abre o placar. Flamengo 1 a 0. Repare a tabela e o belo chute de esquerda. Wagner Love. Agora David arrisca de longe no rebote Negueba. Chuta por cima. Valência arrisca de fora da área. E uma rara chegada do Emelec. Agora Muralha, de longe. Chuta com perigo. Depois do cruzamento de Júnior César, Negueba acerta a cabeçada perigosa. No final, reveja o lance do Negueba. E no final, um lance incrível do Negueba também. Ele dribla o goleiro. E pede. Final, Flamengo 1 a 0 no Emelec. Júlio Oliveira.